Achou que eu esqueci? Que foi vo... De matá-lo. Me forçou a ser seu filho. Você deve... Odiar-se. Nós a pegamos, governador. Nunca a culpe. Tio, o que você tem na mão? Sou tratou você como um irmão de sangue. Por favor. Jovem mestre, algo terrível aconteceu. Corra! Pai! 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 Ah! 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 Vá 18 anos. Faz 18 anos. Venha. Vamos? Verdadeiro avô. Governador! O papai sempre o tratou como um filho. Como você pode fazer isso? Eu juro, seu sangue será uma... Armadura Dourada. Armadura Dourada. Armadura Dourada. Armadura Dourada. Especialmente. Deja. Deja. 43 divina Dourada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém a salve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Você perdeu a cabeça? Pai, não machuque o Tio Ma. Levante. Malotov, levante. Tio Ma, você está bem? 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 Pai! 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 O que irá ajudar você? Não sentirá mais dor. Pai! Pai! Pai, por favor! Pai! Ele acaba de violar as... Pai! Su! O chinês tocou as regras! Pai, você tem que levantar! Pai! 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 Levanta! Levanta! Pai! 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 Amém.